Um dia uma criança me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus, amor, sonhar como Jesus, sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Botando atentamente, ela me olhou, e disse que era lindo o que eu falei, viu que repetisse, por favor, que não dissesse tudo de uma vez, e perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus, amor, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois, quando acabei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei na sua cara e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo adorado, e ao meu lado foi cantando assim. Amar como Jesus, amor, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria,